Vocês estão prontos pra mais solo MD10 ranked? Só vamos que o bagulho está louco! Vamos começar a de Ash Zona aqui pra dar um rush e testar os nossos adversários, né? É sempre um bom começo. Beleza, beleza, beleza. Vambora. Eu devo spawnar aonde? Eles devem pegar embaixo, né mano? Será que eu consigo impedir eles de fortificar aquele lugarzinho ali? Talvez. Eu vou arriscar começar a de Ash Zona aqui. Beleza, peguei. Eu vou arriscar começar a de Ash Zona aqui. Por quê? Porque eu quero ver se talvez eles esqueçam de fortificar o caminho de rato. Se eles esquecerem, moleque, vai ser um rush. Como jamais visto anteriormente. Além disso, se eles fortificarem, o que eu posso tentar fazer é ir pelo bar. O fora do bar é aquela escadinha, né velho? Que use aqui? Será que funcionaria? Talvez. Eu não preciso nem entrar com o drone, na real. Sempre esqueço... Eu tenho uma noção geográfica muito ruim algumas vezes. Garagem, mas não é uma opção de rush. Vamos concentrar, velho. Nossa, eu me perdi muito. Era só ir para o outro lado. 10 segundos antes da inserção. 5 segundos antes da inserção. Tá ficando cozinhar, beleza? A cozinha já não vai funcionar essa parte aqui. Deixa eu ver aqui. Boa! Tinha um cara cozinha, hein? Fica ligeiro. Você consegue abrir aí, ô Nesk Bullet? Não entra com tudo, não? Deixa eu dronar a cozinha, vê se você consegue abrir a cozinha. Ó, não tem ninguém cozinha, mano. Ó, não, tem, tem, tem mais. Tem um cara, tem um cara, tem um cara, tem um cara. Me viu? Tá atrás do balcão. Saiu, saiu da cozinha. Mas vai lá, sobe lá. Eu tô de drone lá ainda. Tenta abrir, tenta abrir. Ele tá aí na porta, na porta da cozinha. Arrastrei. Não, mas tem um na porta da cozinha ali. Nesk, tu pode entrar no freezer e vai mirado na porta. Pode ir, pode ir. Ele não tá aqui, pode ir. Tem uma ela no corredor, então. Nossa, eu tô de baixo. Ah, de baixo, mal, velho. Eu não lembrei desse pique. Perdão, velho. Oi, smoke meado. Os drones estão prontos. Vamos ver o que a gente consegue fazer por aqui, mano. Caralho. O barco está aqui. O barco está aqui. Ah, velho, tudo da escada. Esmolta esse cara. Entrou, entrou. Valeu, mano. Pensei que ele não tava ouvindo. Qual que é a movimentação que o seu arrombado fez, velho? Ah, me espotaram. É isso? Vamos aí. Perdão, time. Relaxa, Pratifin. Errei duas coisas, mano. Errei o Macau. Dá, e aí, mano. Caveirinha, Frost, Legend. Acho que ela é a melhor coisa, né, mano? Consegui acertar melhor na rotação com ela. Caralho, velho. Que tristeza. Eu vou ter ganhado, mano. Secure a área. Keep the bombs protected. Não foi só o sapão. Razor wire is deployed. Eu vou ficar a garagem. He is vaulting the wall. It's open. Trouble. The floor is touched. Puta, cara. Eu já terei feito o fake, mano. Tem drone aqui dentro. Tem mesmo. Peguei um. Peguei outro. Peguei outro. Eu sei que vai vir. Eu tenho Imbana abriu o sapão. Você entrou em uma área de controle de inimigo, deixe-me agora, a localização foi comprometida. Boa. Boa, Chief. Alguém vê se tem garagem? Tem garagem? Tá, o bar eu vou tentar pegar. Peguei o bar. Peguei o bar. Onde? 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 Pegou lá do canto. Tem mais um. Onde? 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 É lá em cima mesmo. Ah... Onde? Onde? Tem uma noitão de dinheiro. O que é isso? Não, pegou um tiro nele É sério, é sério, mano Meu bonezinho apareceu Ah, ferrou, mano Ah, não pode, gente Chão deitado, killer No quarto, do lado da academia Já matou, já matou aí, killer, relaxa No quarto, do lado da academia Dá pra ver por esse buraco aí, mano Tá vendo esse buraco no teto? No teto Isso, se você olhar pro quarto, você vai ver ele Mas se você olhar pra ele, vai te ver antes Ele tá no quarto, é, embaixo de você Mas o Cold já pegou ele Na sua direita Peguei, peguei o banheiro Aí, tava aí Ah, mano Tá corredor, gente Corredor aí, né? Tive que você tava mirando mesmo 20 segundos, mano Corredor à sua esquerda, não Corredor à sua esquerda Valeu 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 Vamo aí, vamo aí. Concentra. A gente tá ganhando um round, mas se a gente ganhar um round os caras vão engrenar aí. Um round pra ganhar é esse. Alguém reflete sua pão, eu vou refletir a caminhão. Tem que dar sua pão. Fechou a cozinha. É muito riscado ficar aqui? É, mas eu vou tentar. Tem bar. Tô cercada. Tem que dar sua pão. 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 Tem alguém lá. Aqui no seu. O Defuse tá aqui comigo. Eu vou pingar. Tá aqui. Boa, boa Nossa, ela vai fumar É o TN, ela vai fumar Um operador amizade Entrou lá Tava quase emocionando aqui, meu coração começou Estou te procurando, parece que foi lá embaixo Boa O SLAG está subindo agora Boa 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 Boa, Fatifin. Caralho. Jogou muito. Fiz meu clutch, moleque. 5x1 eu consegui. Foi 5, não foi? Vamos aí, time. São mais nós, caralho. Vamos aí, vamos aí. Os caras no chat só reclamam de mim, mano. Os caras estão ficando chutados. Boa, boa. Vamos chutar eles pra esse cara bugar, velho. Só uma risada, só um cacá, cacá da crueldade. Precisamos encontrar uma bomba. Vamos concentrar. Eles ganharam embaixo, né? Eles ganharam embaixo, eles devem estar no barco. É, barco. Ô, Killer, tu tá de smoke? Tá, tá, tá. Seguinte. Vou tentar dominar a cozinha aqui. É, não, não. Tem que ir por aquele cantinho. Tem aquela portinha, mano. É só o smokear, ele dar cover e a gente plantar essa porra. Eu não lembro exatamente onde spawnar, mas vamos fazer isso. Vai dar bom. É lá na B. É só me mostrar onde smokear. Dá a volta por fora, vai na B, mano. É coisa de 10 segundos pra ganhar esse round aqui. Tão aqui, tão aqui. Já peguei um. Tem que vir por aqui. Por onde eu tô, mano? Nem que... Vem por cima do prédio. Sobe aí, dá um jeito. É só smokear o glass da cover de glass. Alguém mira na janela que sobra aqui e plantar. Code, vem por fora, vem por fora. Tem chão aqui na porta. Code, vem por fora, Code. Peraí, peraí. Tem um aqui. Tem um aqui. Glass, você vai smokear quando a gente vai com o defil. Você vai smokear aqui pra plantar. Um vai olhar essa janela que você tá do lado. E o outro vai plantar. Calma. Não abre a parede. Tá pronto, Code. Tá pronto. Vem, 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 termite. Concentra, hein. Vai, vai. Planta, planta, Twitch. Planta. Fica mirado, Glass. Na esquerda, na esquerda. Aí, aí. É agora. Termite aqui, ó. Beleza, beleza. Fica mirado aí. Joga mais um smoke daqui a pouco. Twitch, ajuda lá. Ajuda o Glass, ajuda o Glass. Eu olho pra sua janela. Mantém, mantém. Não precisa jogar, cara. Espero tentar difusar. Smoke, smoke, smoke. Me pegou, me pegou na janela. Smoke. Tá difusando, tá difusando. Smoke, mano. Boa, tio. Boa, caralho. Como é que a gente ganhou? Eu não vi. Dizem que a gente tinha perdido, mano. Eu tava emocionadíssimo. Boa, time. Linda, caralho. Eu também pensei, mano. Ah, é porque... Caralho. Ninguém entendeu o que aconteceu, mano. Caralho. Cara, a barra é melhor. Bar com uma menos é melhor do que lá em cima. Lá tem muita coisa pra fechar. Então tem que ficar marcando que os caras não fazerem a mesma coisa que nós fizemos. Cacar a barra de casa. Oi? É... Não. Tranquilo. Tem, tem tudo. Tô tranquilo. Meu Jesus Meu Jesus Você quase Meu Deus Meu Deus Que emocionado velho Caralho O Rainbow agora Eu acho que ele me deu o Red Mas o Rainbow Six falou Não mano Não vamos deixar os caras fazerem isso com um a menos né Caralho Como é que a gente vai porra pra gente A gente vai ver o que a gente vai Eles tem duas opções Ou eles fazem com a minha gente Ou eles vão vira strip velho Killer tem duas elas Uma em cada janela Pode tirar a cara Se você expulgar uma ela Você vai pra cima É só ficar 2-2 Eu tô com o Killer aqui Estão forçando o Bar aqui Está entrando bom Estão cruzando o tiro aqui Cuidado Eles vão entrar aqui Para entrar a principal A gente vai ser smooth A gente vai ser smooth Nossa Eu não sabia que eu tinha ali né Foi bom time Valeu Ó gostou Quer mais? Deixa o seu like Com menos um é foda Com menos um é foda Só vamos mano É nóis Cuidados kills Porra foi bem até Não foi mal não Meti 12 kills É nóis Nóis É nóis É nóis É nóis